O que é o Elm? O que é o Elm? Aí de novo o Botafogo se mandando pelo lado de lá, vem com o Guilherme, na dividida consegue o cruzamento, gol! O que é o Elm? Agora a gente não viu nenhuma jogada desse título, né, que era o desafogo. Guilherme, o Botafogo se mandou. É, Guilherme Santos. Trinta. 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí